Nessa manhã de segunda-feira, aconteceu um atropelamento na Avenida Dona Floriana. Segundo testemunhas, uma criança de apenas 3 anos que estava indo pela primeira vez para a creche, soltou a mão de sua irmã e entrou na via onde o caminhão Ford 350 a atropelou. A criança infelizmente não aguentou e sua irmã se encontra no hospital. Um acidente com a criança e a irmã, a própria estava levando a criança na creche do Olavo e essa criança escapou da mão da irmã ao atravessar a rua e não deu tempo do rapaz frear. Sendo assim que o caminhão passou em cima da irmã e na traseira passou em cima da cabeça da criança. Que para mim, na hora que a gente vê, eu acredito que tenha falecido no mesmo momento. E deixou o pessoal alerta que não foi criança da van, são crianças particulares. A gente estava aqui estacionado só tentando dar socorro. A gente deslocou o trânsito do local para ficar, isolar a área, tiramos as pessoas de perto para até ajudar o trabalho de plástico da polícia e depois da perícia. Aí muitas pessoas até na hora quis agredir o motorista do veículo. Até então eu entendo que pela situação do acidente, ele também não teve culpa. Porque foi um acidente inevitável, porque foi uma inegligência às vezes do lado da parte da família, porque no que ele escapou da mão da mãe, a criança tem tendência a correr a um lado. Ele já saiu naquele rumo. Aí a irmã, eu acho que eu entendo que foi a irmã dele, saiu naquele impulso. No que ela viu, ela tentou abraçar ele, só que não teve como evitar o acidente. Aí às vezes sai muitos boatos, que o carro veio em alta velocidade, correndo demais. Não, ele estava até em uma cidade, em termos da via, porque não tem sinalização. A placa da parte escolar aqui da creche, a gente já vem pedindo na prefeitura para mudar, para pôr embarque e desembarque de área escolar. Não vem sendo mandando, foi atendido o ano passado inteirinho. Então eu falo assim, não pode querer achar o culpado agora, tem que achar a solução para esse tipo de problema.